Opa! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, o meu nome é DJM Você está no canal DJM no Beat Seja bem-vindo! Hoje vamos falar sobre O famoso segredo da guitarra do Forro Boys na mixagem Eu pesquisei bastante galera e Há muito tempo que eu queria descobrir O que que é feito na mixagem O que que o DJ Under do Forro Boys Ou melhor, o que que o DJ Under fazia naquela mixagem de forró Até hoje eu não vi ninguém falando aqui no Youtube sobre isso Mas hoje eu vou revelar o segredo aqui pra vocês Galera, é o seguinte Pra vocês querem fazer uma mixagem igual Ou melhor, a sua Em cima daquilo Primeiro você tem que ouvir bastante E tentar distinguir qual as posições dos instrumentos Na aula, eu vou deixar o link aqui abaixo Da aula de panorama Que eu falo sobre divisão de instrumentos Talvez algumas pessoas não tenham entendido o segredo daquilo Mas funciona da seguinte maneira Divisão de instrumentos, ela funciona da seguinte forma Eu vou aumentar aqui o volume da caixa Eu vou mostrar pra vocês Vou mudar aqui a voz do cantor Na verdade, né E os backs vocais Vou mostrar pra vocês aqui Sem masterização Como que tá funcionando essa mixagem aqui Eu vou mostrar pra vocês 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 Perceberam? O que que acontece? Aqui, pessoal Acontece da seguinte forma Você tem que ir abrindo os panoramas Com cuidado E de preferência Você tem um fone de ouvido Ou bons monitores Não vou especificar marcas de monitores Jamais Primeiro você tem que prestar atenção Sentar, parar Prestar atenção E ficar muito prestativo No que você quer fazer Por quê? Às vezes E outra Você tem que ir fazendo No meio de mixagem Sempre pausas Tipo assim Não queira mixar um CD De 10 músicas Dentro de um dia Porque o seu ouvido vai ficar Como que eu posso falar pra vocês? Vai ficar com aquele zumbido ainda Da primeira mixagem Que você tava fazendo Então Todas as músicas Vai soar da mesma forma Naquele dia Pra você E na realidade Se você for ouvir No dia anterior Ou depois Sei lá De umas Uma hora Mais ou menos Uns 30 minutos Você vai ver Que não tá igual Entendeu? Então você tem que ir sempre Dando pausas Na mixagem Por exemplo Mixou alguma coisa agora? Deixa rolando aí Vai lá pra sala Vai pro quarto Vai ouvindo de longe Aí Depois uns Sei lá Uns 20 30 minutos Você voltou Senta de novo Presta atenção Ver se é isso mesmo Ouve no fone de ouvido Vai dando sempre Umas pausas Porque Senão O seu ouvido Ele fica Ele entende Que tá Tá igual Sabe? Que tá num volume bom As coisas Tá soando boa E na verdade Ainda não tá Tá bom? É Então o que que acontece? Esse segredo Da Da guitarra Eu vou mostrar Só a guitarra aqui Pra vocês poderem ver Ó Somente a guitarra Olha o segredo Que é feito Nessa guitarra Só na guitarra Ó Esse é o segredo Da guitarra Um equalizador E um compressor Ó Ó Ó Ó o segredo Aqui ó Ó Tirei todo o grave Da guitarra Aqui nos médios Aqui também tirei Aí dei uma acrescentada Aqui ó Próximo ali Depois Próximo ali Uns 3K Por aí Tirei aqui Perto de 5K 6K E dei uma acrescentada Aqui mais ou menos Em 14K Só pra vocês Terem ideia Então O que que acontece? Depois daqui Eu ainda enviei Essa guitarra Pra um send De reverb Tá vendo? E aí que acontece O seguinte Volume na guitarra Tá vendo? Tem que estar presencial Essa guitarra Esse é o segredo A guitarra tem que estar presencial A guitarra E o contrabaixo Ó Vou mostrar o baixo Pra vocês também Ó Só que o baixo Eu não mandei pra send Nenhum Ó o baixo Ó a configuração Do compressor No baixo Olha a equalização Do baixo Ó Porque é isso galera Na equalização Você tem que fazer o seguinte Você tem que tirar De um instrumento E acrescentar Aquilo que você tirou De um instrumento E acrescentar No próximo instrumento Pra mixagem Ficar cheia Ficar com peso E ficar bonita Soar bonito Tá bom? Aqui eu tirei O que eu não queria Do grave Excessivo Né? Tirei um pouco aqui Um pouco aqui E acrescentei Um pouco aqui Tirei aqui também Tudo lá Dos agudos Lá E o baixo Ele soou Dessa forma aqui Ó E aí aconteceu o seguinte No baixo Eu já tirei Um pouquinho De volume Tá vendo? Menos 1 Ponto 89 Pra poder Ficar cheio E O restante Sobre tons Pratos Chimbalos Eu fui fazendo Em panorama Fui jogando Um pouco Pro lado esquerdo Pro lado direito E é assim Que você vai fazendo A mixagem Aí aqui por exemplo Tem os preenchimentos Com sanfonas Ó São 3 sanfonas Que foi usado Nesse ritmo Separei duas E deixei uma no meio Tem um piano também Aí o piano aqui Ó Eu tirei bastante volume Ó Aí fiz o panorama dele Tem os solos também Do meio da música Sabe? Ó Aí tem o famoso Triângulo Aqui também Ó Tá vendo? Ó Triângulo Ó Aí teve alguns Que eu mandei pra send Outros não E aí o que que acontece? É onde entra A referência Tá vendo? Essa referência aqui Eu vou mostrar pra vocês Ó Só não posso tocar ela Por direitos autorais Mas olha essa referência Mas olha essa referência Galera Ó Isso aqui que tá alto É os bumbos Tá? É o bumbo que tá alto Aqui ó Então Tipo assim É Vocês tem que ter cuidado Pra não estourar Porque um exemplo Essa música aqui Foi feita pra paredão Tá? Então Tipo assim Os caras querem volume E tal Mas você tem que ter qualidade Tem que ter volume? Tem Mas tem que ter qualidade Entendeu? O seu público Vai ser esse Então você tem que ter qualidade Pra não distorcer E tal Deixar um som bacana E aí você tem que ouvir E tal Ouvir principalmente Em fones de ouvido Pra você poder distinguir Entendeu? Aí você vai fazendo a sua Criando do seu jeito Entendeu? Aí aqui ó Tem também uns violinos E tal Tá vendo? O violino eu já deixei Mais no centro E o ritmo Ficou esse daí Pessoal Que vocês viram Ficou muito bom Então O título é esse O segredo da guitarra Do Forro Boys No Na mixagem Tá bom? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você é novo por aqui Seja bem-vindo Faça parte da nossa família Se inscreva no canal Ativa o sininho Não esqueça de deixar o seu like Tá bom? Se você tá com dúvida Deixa nos comentários E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Falou!